Já está a filmar, já está a filmar. Olha, olha, eu amo... O que é que tu mais gostas de cozinhar? Bacalhau com broa. Bacalhau com natas. O que é que tu mais gostas de cozinhar? Grelos. Batatas fritas com molho de salsicha amestrado. O que eu mais gosto de cozinhar é massa com frango e cogumelos. Eu gosto bem é de cozinhar um grelo bem assado. Isso é muito a pôr. Bacalhau à minha moda também é muito bom. Basta ralarem as batatas. Não gosto de cozinhar nada, que gosto de que me façam comer. Para que é que servem as mulheres? Misturas. Misturas? Misturas todo o tipo. Massa. Massa, sim. Massa. Ela é massa com bifes. Ela não cozinha, tipo, qual é essa cena? Arroz de frango, como a minha avó faz. Fritos. Ovos mexidos. Sei lá. Ah, salada. É pito. 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 Até bom. Alheira. Mas tem que ser só com boxers. Apá, é o que tiver mais à mão. É o que der menos trabalho. Massa. Ovos mexidos. Ovos mexidos. Está ali à tela do camarão. Eu não cozinho. Eu faço tipo uma lasanha, mas só com massa. E foi a mãe do meu amigna que me ensinou. Carne. Eu prefiro, assim, um belo, um secreto de porco fininho, bem passado. Tomates recheados. Eu não gosto, cozinham por mim. Ir ao meco. Cozinhar a massa albonheza. Eu não cozinho. Ela não cozinha, que cozinha só eu. Porco no espeto. Carne crua, não é? Carne crua. Febre limpa. Gadeu. Tu não sabes cozinhar porco no espeto. Porco no espeto. É pito. Repito. Só atum, só atum. Bacalhar com natas. Cardenar é mais fácil. Adoro aquela cena e meço um bocado de massa. E depois, olha, resolves tudo. Prefiro uma cozinheira que faça para mim. É outra classe. Eu não sei cozinhar, mas o refogado... Mamo. Ah, não sei. Gosto de cozinhar arroz com pato. Eu ainda me sustento através da comida com a minha mãe. Bifos. Eu não gosto de cozinhar. Arroz de caminhada. Ou marmelhado. Bacalhau. Querelos assados. Massa com salsicha. É o melhor prato típico de estudante de Coimbra. Eu pito. Fica aquele cheirinho na cozinha. Estás a ver? Eu... Eu gosto de cozinho, mas é para mim. Cozinho para mim. Eu gosto de cozinhar massa com salsichas. Eu gosto de cozinhar a tua em lata. Tudo o que for com a tua em lata. Mas gosto de fazer lasanha. Aquela cena que interna ali a carne e depois o molho branco. Senhora, manda a vir. Se calhar é ir comprar fora. Poré de co... Frango à brasa. É uma espécie de bacalhau à brasa, só que é só com frango. Tudo. Comida. Massa com atum. Massa com atum, claramente. O takeaway. Eu adoro cozinhar pão com fiambre, que é a única coisa que eu sei. Obras mexidas. É assim, cozinhos, na pressão. Como o Kim Marenges diz, eu gosto muito da panela pressão. Tenho os dentes chus, peraí. Cozinhar? Não, não. Massa com atum. Depende dos utensílios que eu tiver. Se eu tivesse essa tua careca, se calhar fazia aí um ovo estrelado. Fritos e maconcola. Françazinha. Eu não cozinho, cozinham para o mim. É muito bom. Batatas semi-assadas. Um bom bife, porque a pimenta diz toda. Posso... Arroz de luvas. Eu só sei fazer ovos mexidos. Lasanha. É arroz com marisco. Eu é massa. Frango. Assado. Assim algo picante. A tua abraço. Uma bela salsicha. Bacalhau. Massa com atum. Lasanha. É o raporista, aqueles cheiros de bacalhau. 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 Qual é o vosso maior problema? Também é as espinhas. O meu problema é ele. Qual é o teu maior problema? O meu maior problema... É o preço da casa também. São as meninas. Falta dinheiro. As misturas. Não gostas de misturar. Eu gosto de misturar. O problema é esse. Acordar cedo. É ele não cozinhar. Não é não sabermos onde é que estão o resto do pessoal. Ir às aulas. É os exames. Oh pá, eu penso que ele tem uma resposta. Mais joar. É não sobreviver ao dia da manhã. O maior problema talvez seja quando o álcool acaba. E ele nunca há de acabar porque nós temos mais senhas. É quando tenho uma consulta às 5 e não posso ir. Muitas vezes é não saber o que cozinhar. Erra já, gajas. Ou recente fechar às 6, cara. Anselmo revel. Não haver mais dinheiro. Isso é bastante importante. Eu acho que não tenho problema. É ter e de põe nem-me antes da camp. Antes, antes. Chegar aqui ao recinto é o meu maior problema. O meu maior problema é conhecer pessoas do ISEC. Não ter o geral e bebidas à pala. Não ter dinheiro para pagar as bebidas. Falta de senhas para beber. Pois. O suporte em não ser campeão. É o cozinhar e alavar a bolsa. É ter mais como ao mesmo tempo. O meu problema é que tem muita curva. Se conheces a curva de blusa, os meus amigos. O meu problema é ser famoso. Estás a ver? É o meu maior problema. Não. Para mim o maior problema é mesmo... Fazer cadeiras. O meu maior problema é ser uma pessoa de um corjodinho. E pensa que eu sou todo f***. Mas depois, um, dois, três, descobrem quem eu sou. É falta de dinheiro. Para mim, para a queima. Exato. O meu maior problema é se o GPS falha. São tantos. Como é que eu vou escolher um? Não tenho problema. Desculpa. És perfeita, tu. Top. Sou top. O meu maior problema é ser amiga de uma pessoa perfeita. É levantar-me cedo para ir trabalhar. Ainda não comi ninguém esta queima. Olha, falta de dinheiro para beber. Ah, sim. Ai, falta de dinheiro. Ainda não comi ninguém na universidade. Isso é mentira. Tenho que ir para casa a pé a seguir. Os exames. O meu maior problema é o meu amigo ainda não ter comido ninguém esta queima. E eu respondo ao prédio. São as meninas. Não ter dinheiro. É, queima. Isto é um problema do caralho. É que elas sabem que nós somos tão fáceis. É o álcool. A minha mãe disse para eu deixar o álcool. Se elas sabem que nós somos tão fáceis. O meu maior problema são as gajas que não me querem comer. É quem me estará a acabar. Tenho namorada. Isso não é problema. O problema é que metem-se muitas gajas comigo. A crise económica. É isto. Sangria. As borboletas. É ficar sóbrio na queima. As borboletas é um problema da vida. Nunca ninguém pode ficar sóbrio na queima. Gastroentrito. Falta de papel na casa de banho de puta. É o meu pior problema. É falta de tempo. É falta de apetite para estudar. Considero-me um bocado atrasado. É que ela não me quer comer. A cerveja. Maior problema. Porque é que o é maior que zero. Eu dou isso no meu curso. Os caldos que eu tenho na cara. O caldo é o teu maior problema. Não. Não respondas uma pergunta com uma pergunta. Ok. Então se eu respondo é tu respondes? Sim. Ok. O meu maior problema... É um segredo. Eu não conto a toda a gente. O que é isso? O álcool. Não te deixa. Fica a bêbada às vezes. Fica muito bêbada e depois não consegue perceber bem o que é que está a fazer. E tu? Qual é o teu maior problema? Não tem problemas. Fica a bêbada.